Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu estou aqui na PE 270 vindo de Buíque, sentido Itaíba, Pernambuco Tem um bom trecho da PE 270 vindo de Buíque que está pronta, o mesmo tapete mas tem essa outra parte aqui, até a gente chegar próximo a Itaíba, que ainda está em andamento ainda a a reforma aí, né, da PE ainda está em andamento, aqui está com brinta e está com terra esse trecho aqui, vamos, se vocês vão assistindo o vídeo aí para ver como é que está, né até a gente chegar lá, na cidade de Itaíba, Pernambuco vamos ver aí o pão aqui hoje está ensolarado sem chuva porque se estivesse chovendo essa terra aí ficava rolando só, hein aí ia ficar muito ruim para dirigir, né esse trecho aqui mesmo, ó, tem um barro aqui barro araranjado quando chove, pronto, aí complica para passar carro aqui, tem que passar carro com atração nas quatro rodas se não, não sobe não essa subida, né, essa... a descida, mas quem está vindo lá para cá é a subida, né e mostra de Fridas também até a 270, ela vai até a cidade de Águas Belas de Itaíba para Águas Belas dá mais ou menos uns 50 minutos, mais ou menos uns 50 minutos aí de Águas Belas vindo para a cidade de Itaíba tem outra empresa que está ajeitando também a APR que é a APR 300 que liga junto com essa aqui, entendeu essa é a 270 e a de lá a 300 aí tem outra empresa que está ajeitando também porque está muito ruim a APR lá, bastante curaco no mês de julho desse ano agora tem 22 eu até lhe avim um vídeo lá de Águas Belas para Itaíba e quem assistiu ou quem não assistiu e quiser assistir vai ver a quantidade de curaco que tinha a estrada e pouquinho pouquinho está não ajeitando aí não pensa que não está tudo pronto mas tomara também que faça um serviço de qualidade, né porque senão passa um tempão aí desse jeito essa estrada é ruim e quando ajeitar falta um asfalto ruim na primeira chuva que der começa a aparecer buraco de novo e pronto aí ninguém sabe quando é que vai ajeitar vai uns 10 anos depois esse trecho aqui que eu estou passando está parecendo uma estrada de incêndio o asfalto foi arrancado pelo jeito aqui foi arrancado deixado o salário vermelho aqui tem um centrozinho aqui do meu lado esquerdo com um carro parado ali que foi o senhor que tinha atravessado ali a estrada essa região aqui a gente encontra bastante gado o pessoal gosta de criar muito gado aqui aquelas vacas leiteiras que produzem muito leite nessa região até chegar lá em Itaíba uma área verde está muito bonita é bastante ser que é que é mais oi é? oi 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 As estradas aqui de Pernambuco, esse ano é que o governador começou a se movimentar e arrumar empresas para ajeitar as rodovias do estado, mas que a gente passou um bocado de tempo sofrendo e ainda tem muita estrada ruim aqui no estado, muita mesmo, muita estrada ruim, parece que a maioria está sendo reformada, e uma delas é essa aqui que a gente está passando. Cachorro aí na estrada. E por aí que pra cá eu já encontrei uns 30 cachorros já na estrada. Tem que ter muito cuidado nos cachorros. Apesar desse chão que a gente está passando aqui na PE300, está com terra, e a gente está em pedra, mas dá para você seguir a viagem, tranquilo. O risco que pode ter é de furar o pneu do carro, né? Porque sempre tem aquelas pedras que são pontudas, mas dá para seguir a viagem nesse trecho aqui. Ó, está aqui ó, acabou a parte do terra, agora a gente está pegando a pista velha, o asfalto antigo, né? Vamos ver como é que está esse asfalto agora. Aparentemente, logo de cara, vocês já estão vendo, né? Aqui está com buraco. Vamos ver como está até a chegada lá da cidade de Itaíba. Ó, vários buracos, tem que sair desviando, sendo que tem alguns que não dá nem para desviar. Aqui tem mais uma amenizada, uns buraco. Aqui tem uma, uma parte aqui que tem uns buraco até grande, mas colocaram, colocaram terra. A gente já está quase chegando em Itaíba, daqui já dá para ver a cidade do meu lado esquerdo. O bom é que vem para o lado do carro é bom passar a noite, né? A noite não, eita, é bom passar durante o dia, porque a noite é perigoso. Ó, um carro aqui ó, exporta aí, furou o pneu, é o que eu estava comentando agora há pouco com vocês. Aquele trecho ali com aquelas pedras, tem as pedras pontudas para ter jeito no pneu do carro. E se ele estiver muito pesado, aí fura mesmo, nem para onde não. Principalmente se o pneu já estiver meio careca. Aí é que o, o risco de furar aumenta em 80%. Aqui a gente já avista uma parte da cidade, já tem Itaíba, do lado direito, lá na frente. Aqui, vamos lá, vamos lá. É uma espada que a gente tem que sair fazendo assim com o carro B Que é para desviar dos buracos Agora não tem como fazer isso e nenhum carro no sentido contrário, né? Mas não tem como estar fazendo isso não Tem muito buraco na PE Esse trecho aí que a gente pegou Mas que não é um trecho tão longo A maior parte dessa PE 270 ela tá pronta Eu acho que daqui pra... A gente tá no mês de dezembro de 2022 Provavelmente daqui pra... Pra março Ela deve estar pronta já Pra março Tchau, tchau. Aqui tem uma camada de asfalto novo Que colocaram Aqui está cheio de pedra Pedra pequenininha Aqui o risco maior que tem é isso aí Passou o carro agora em velocidade E sai levando pedra nos outros veículos O perigo que tem aqui é de Não é nem de bater uma pedra na lataria do carro É bater no para-brisa Bata um pedacinho de pedra Desce no para-brisa Para trincar ele e o giro O valor do combustível aqui em Taíba Gasolina 5,4 Etanol 4,72 E o diesel 6,39 Para você ficar atualizado aí Caso venha para o lado de cá Daqui em diante Você indo direto É a PA300 Você vai chegar na cidade de Águas Belas Pernambuco E entrando aqui à direita A gente chega Na cidade de Itaíba Pernambuco Valeu aí a todos vocês É assistir aí o vídeo Até a próxima Tchau